Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar estão na final da competição nacional que mede conhecimentos em história do Brasil. Uma das provas será feita fora do Estado e as equipes buscam apoio para bancar a viagem. As próximas semanas serão de estudo intenso para estes alunos. O grupo participa em agosto da fase final da sétima Olimpíada Nacional em História do Brasil. A prova ocorre em Campinas, São Paulo, e deve reunir mais de 300 equipes de todo o país. Esta é a única fase presencial da competição, que desde o início de abril tem disponibilizado as questões pela internet. Na segunda-feira de manhã, às sete horas, é disponibilizada a prova da fase e eles têm até o sábado, às 23h59, para enviar essa prova. Então, nesse meio tempo, eles têm a oportunidade de pesquisar, de conversar entre as equipes, entre os alunos da equipe, com o professor, construindo esse conhecimento e buscando a alternativa que eles consideram a mais apropriada, a mais interessante para marcar. Na prática, os alunos estão divididos em três equipes. Duas já estão entre as melhores da competição e já têm passagens aéreas garantidas. É um negócio que a gente estuda e batalha por bastante tempo, fica cinco semanas estudando, pesquisando. Então, é um negócio que nos deixa bem ansiosos. Além de ser uma coisa divertida de fazer, sim, que a gente gosta bastante. O estudo em grupo acontece uma vez na semana. A prova online é projetada no quadro e explicada com detalhes pela professora. Mas o estudo não acaba aqui. Além do colégio em si, a gente estudou pela internet, né? Com o apoio das videoaulas, Skype, Facebook, todos esses meios, né? Mas para que Eduarda, Rafael e essa turma toda participem da Olimpíada, a escola está recolhendo doações. O dinheiro vai ser utilizado para as despesas das equipes e também para passagens aéreas que ainda faltam. Interessados em ajudar podem entrar em contato com a escola Tiradentes. Este é o terceiro ano que o colégio participa da competição. Em 2014, eles foram medalha de prata. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, referentes ao segundo semestre deste ano. Nesta edição, o ProUni vai oferecer 116 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos para fazer a inscrição na página do programa na internet. Pelo site, é possível ver as bolsas disponíveis em cada instituição de ensino superior. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter tirado zero na redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 22 de junho. Veículos de transporte escolar terão que ser equipados com cadeirinhas para bebês e crianças de até 7 anos. A obrigatoriedade foi decidida em reunião do Conselho Nacional de Trânsito nesta quarta-feira. De acordo com o CONTRAN, a resolução será publicada nos próximos dias. Pela nova legislação, crianças de até um ano devem ser transportadas no bebê conforto. Entre um e quatro anos de idade, o transporte tem que ser feito em cadeirinhas com encosto e cinto próprio. Os assentos de elevação que utilizam cinto de segurança e que ficam na altura do pescoço da criança precisam ser usados para menores de 4 a 7 anos. Uma audiência pública voltou a cobrar medidas do governo contra a insegurança no Estado. Porém, o principal convidado para o debate, o secretário estadual da Segurança, não esteve presente. Com a ausência de Vantuir Jacine, os deputados da Comissão de Segurança e Serviços Públicos do Legislativo Gaúcho pretendem agora convocar o secretário para nova audiência. O objetivo do encontro era ouvir quais as estratégias do governo para conter o avanço dos índices de violência no Rio Grande do Sul. Entidades dos trabalhadores da área da segurança cobram do Estado nomeação de policiais aprovados em concurso, bem como melhoria nas estruturas das polícias. Os servidores protestam ainda contra a prorrogação do decreto de corte de gastos do Poder Executivo. Na farmácia do Estado, da capital, a falta de remédios é constante, especialmente para transplantados. A necessidade da importação de medicamentos também prejudica o abastecimento para quem precisa recorrer à rede pública na hora de obter os produtos. A Associação Brasileira em Defesa dos Usuários de Sistemas de Saúde constatou no ano passado e em 2015 problemas como falta de condições físicas para armazenamento e cadeiras insuficientes para usuários. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, outra dificuldade apontada foi o mau funcionamento dos telefones de atendimento aos pacientes. Entre os frequentadores da farmácia do Estado, em Porto Alegre, ouvidos por nossa equipe, as opiniões se dividem. Eu sempre fui bem atendido. E nunca faltou ainda uma inveja. Em média demora quanto tempo para o senhor ser atendido? Ah, inveja 30 minutos. Hoje levou 5 minutos. Olha, às vezes demora a casa da senha, outras vai mais rápido, mas sempre demora. No ano passado, de agosto até março, a gente teve falta de um medicamento por um prazo longo, um medicamento que não pode ser comprado no Brasil, tive que comprar fora. Realmente faltou. Todo ano tem a falta, mas agora, graças a Deus, desde março está regularizado. Bom, a gente vai continuar abordando esse assunto. Estamos recebendo a coordenadora política e assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado, da Simone Amaral. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Bom, o que mais preocupa na questão da farmácia? Elevado o número de ações a respeito da questão de pedidos de medicamentos? Eu acho que, atualmente, nós temos duas situações. O elevado número de pacientes atendidos na mesma estrutura física, né? Ali no prédio da esquina da Bórsico, a Riachuelo. Hoje, nós atendemos perto de 18 mil usuários naquela estrutura. 18 mil usuários, mês? Mês. 18 mil usuários, mês. Nós temos uma possibilidade, a médio prazo, de mudarmos, então, para o prédio da João Pessoa, uma estrutura bem melhor, mas ainda dependemos de aprovação do plano de prevenção contra incêndios, que é a fase final para iniciarmos, então, a reforma. Já temos a aprovação do projeto arquitetônico, então, falta, então, essa última etapa para, efetivamente, iniciarmos a reforma. Então, por enquanto, dependemos ainda daquela estrutura física. Como a farmácia do Estado e nos outros municípios, todos os atendimentos é diretamente com as secretarias municipais de saúde. Com exceção de Santa Maria e Porto Alegre, a estrutura de atendimento dos pacientes de medicamentos especiais é com o Estado. Então, fazer esse atendimento numa única estrutura aqui em Porto Alegre, que é um município com grande população, realmente tem sido muito dificultoso. A outra dinâmica é a rotina de atendimento de uma grande variedade de medicamentos em virtude do elevado número de ações judiciais. Desses 18 mil usuários, perto de 18 mil usuários, nós temos, perto de 4 mil deles, recebem medicamentos por determinação judicial. As determinações judiciais, não necessariamente, a grande maioria delas, não dizem respeito a medicamentos padronizados do sistema único. Que a farmácia possui. É, não são medicamentos padronizados pelo SUS. Quando nós temos a demanda judicial de um medicamento padronizado pelo sistema único de saúde, existe um planejamento e uma rotina de aquisição daquele medicamento. Então, obviamente que nós temos um planejamento e uma compra. Se tu não tens em estoque aquele medicamento, tu tem uma rotina e um planejamento para efetivamente repor ele em estoque em um curto espaço de tempo. A demanda judicial, muitas vezes, ela inclusive diz respeito a uma marca específica, uma marca comercial específica. O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre quer chamar a atenção para a importância da doação de sangue. E para isso, realizou diversas ações nesta manhã na unidade de coleta e transfusão. A partir das 9 horas, houve a apresentação de música ao vivo com o cantor e compositor Tiago Silva, que abriu mão do seu cachê para colaborar com a ação. Também esteve presente na unidade de coleta e transfusão a esposa do mais assíduo doador de sangue do HPS, Celsis Português Soares, falecido em maio, aos 72 anos. Seu marido manteve o hábito por mais de três décadas de ir três vezes por ano ao hospital para doar sangue. Interessados em doar, podem procurar o HPS das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Uma ciclofaixa no meio de uma das principais vias da cidade de Montenegro, no Vale do Caí, foi motivo de discussão na comunidade local. A obra continha irregularidades que resultaram até na cassação do prefeito da cidade. Por esse motivo, o Ministério Público determinou a retirada da ciclovia e, nesta semana, o trabalho de remoção da obra foi iniciado. Mais detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro. No início deste ano, foi implantada uma ciclovia na rua Capitão Cruz, no centro de Montenegro. A obra gerou uma série de discussões. A faixa destinada aos ciclistas também resultou em uma investigação quanto às possíveis irregularidades contra o então chefe do Executivo. As investigações provocaram a cassação do, na época, prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo. Após um período de negociações entre o Executivo de Montenegro e o Ministério Público, foi autorizada a retirada da ciclovia da rua Capitão Cruz. Foi um acordo feito entre o Ministério Público e o Poder Público Executivo do município, em que a juíza de direito homologou, acabou acatando, aceitando esse acordo, né? E isso, então, é que fez com que tudo aquilo que vinha existindo em relação à ciclovia parasse. Não se fala mais em ciclovia, faz ciclovia, porque entraram no entendimento Ministério Público e Prefeitura pela retirada. Alguns moradores aprovam a remoção, mas querem uma nova ciclovia em outro ponto da cidade. Outros acreditam que a obra não precisava ser retirada. Olha, eles vão ter que arrumar outra situação para os ciclistas, né? Porque eles querem, eles precisam de proteção também, né? Não é pelo fato de tirar, e aí, como é que eles vão andar? Eu acho ótimo, principalmente para mim, que uso bastante o carro. Estava muito difícil da gente poder passar de uma faixa para outra com essas bolotas aqui no meio, né? Então, eu acho que ficou muito bom sem. Eu estava gostando da ciclovia aqui. Para ciclista, ela é muito boa. Agora, para quem tem carro, complica. Para quem tem negócio também. E voltamos a falar sobre saúde. O Endofeminina, Encontro de Endocrinologia Feminina, chega à sua 12ª edição neste ano e acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, no Hotel Plaza São Rafael. Esse é o primeiro e único evento no país dedicado exclusivamente ao assunto e, desde a primeira edição, conta com o apoio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Um dos temas que será tratado no sábado, dia 27, será o tratamento hormonal em transgêneros femininos, com a endocrinologista Poli Mara Spritzer, que está aqui conosco para falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. Existem, então, novidades no tratamento hormonal para transexuais? Bom, na verdade, as novidades são as mesmas da endocrinologia em geral, ou seja, individualizar o tratamento, buscar doses mais próximas das fisiológicas e usar hormônios com formulações mais naturais. É importante salientar que os transexuais, o que são os transexuais, no caso, você está enfocando os femininos, são aqueles indivíduos que têm um desejo permanente, irreversível, de pertencer e de ser aceito no sexo oposto ao que eles nasceram. E esse é um diagnóstico estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, pela Associação Internacional de Psiquiatria, e, portanto, feito o diagnóstico, eles podem receber o tratamento hormonal e outros. Para fazer o tratamento hormonal, é necessário fazer a cirurgia de troca de sexo ou não necessariamente? O tratamento consiste de várias etapas. A primeira é o reconhecimento, a identificação, a conclusão do diagnóstico, que é feito por um psiquiatra. O tratamento hormonal, se o paciente desejar, porque às vezes eles não querem, não precisam, mas, em geral, o tratamento é feito com hormônios, parecidos com o do sexo que ele quer ter, no caso das mulheres, o hormônio feminino, são homens que querem se transformar em mulheres, e o contrário. E depois, a cirurgia, se eles quiserem. Nem todos querem fazer a cirurgia. A cirurgia é a última etapa. Mas toda pessoa que passa pela cirurgia precisa do tratamento hormonal ou não? O tratamento hormonal é o que mantém as características, o aspecto físico do sexo que ele deseja, e a cirurgia serve para complementar, enfim, para totalizar esse efeito. Em geral, sim, só que o tratamento nem sempre é exatamente o mesmo. Alguns hormônios a gente não necessita mais oferecer porque eles já fizeram a cirurgia. Quais são as modificações no corpo do transexual quando ele passa por esse tratamento hormonal? No caso dos homens para mulheres, que são os transexuais femininos, ele vai aumentar a mama, vai ter uma mama mais feminina, vai mudar a textura da pele, vai perder os pelos corporais, a barba, vai ficar com os cabelos um pouco mais sedosos. Esses são os principais aspectos. Um pouco menos de massa muscular também. E o contrário, no caso das mulheres que desejam se transformar em homens, os transexuais masculinos, será o aparecimento pelos corporais, a modificação do tom de voz, que fica mais grave, entre outros. Mas existem também efeitos colaterais desse tratamento? Sempre existem efeitos colaterais. O que o médico faz, em geral, é medir os riscos e os benefícios e a indicação do tratamento. Quando bem controlados, sendo atendidos por uma equipe, fazendo os controles, o risco é pequeno, mas existe. Tipos de riscos. Em alguns casos, indivíduos que recebem hormônios, principalmente isso é dose dependente, quanto maior a dose, existe um risco de trombose, existe um risco de toxicidade hepática, mas eu chamo a atenção que nas doses preconizadas, esses riscos são pequenos. Bom, e é recomendado também fazer um acompanhamento psicológico, não é mesmo? Sem dúvida. O tratamento é multidisciplinar e ele é sempre com acompanhamento psicológico. No caso do Hospital de Clínicas, que é um dos quatro centros no país que são referência para o tratamento de transexuais, existe a equipe psiquiátrica, existem os psicólogos, assistentes sociais, fonaudiólogos, para tratar a questão da voz, endocrinologistas, urologistas e ginecologistas. Bom, o nosso tempo já está terminando, mas eu gostaria que você falasse bem rapidinho sobre o evento, então. Ah, então, o Endo Feminina, ele vai ocorrer no sábado, agora, na sexta e sábado próximos, 26 e 27 de junho, e ele pretende abordar vários tópicos, além desse, como a menopausa, os distúrbios da ovulação, a infertilidade, a contracepção, a osteoporose. Um tema que vai ser muito interessante é o uso e abuso de hormônios e anabolizantes, o hormônio do crescimento. E ele é aberto a todas as pessoas interessadas no assunto da área da saúde. Que bacana, então, muitos assuntos aí. Muito obrigada, então, Polimara Spritzer, endocrinologista. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. O prefeito de Viamão publica hoje um decreto que reduz a área do Parque Santiler. O prefeito também propõe a administração conjunta do parque entre as prefeituras de Porto Alegre e Viamão. O Santiler é o maior parque da região metropolitana de Porto Alegre. Ocupa 1.148 hectares na divisa da capital com o município de Viamão. Desde 2003, a área está enquadrada no Sistema Nacional de Conservação da Natureza, que visa a proteção e a preservação do ecossistema e da diversidade biológica. A área é propriedade do município de Porto Alegre, dentro do território de Viamão. É a situação atípica que a gente está buscando entendimento e consolidando as responsabilidades no que diz respeito à propriedade, propriedade e domínio, e à propriedade territorial, que a propriedade territorial não é de Porto Alegre, é de Viamão. Então, as leis todas que foram criadas e os decretos com relação ao parque Santiler, dentro do território de Viamão, elas são leis que não se aplicam a essa situação. Por isso, o nosso decreto, a nova reorganização, atendendo o que determina a legislação, especialmente respeitando a questão das instâncias de responsabilidade e os limites de competência entre o município de Viamão e o município de Porto Alegre. Pelo decreto do prefeito, que será publicado hoje, a área continua sendo propriedade de Porto Alegre. A gestão será compartilhada, mas o parque vai ser enquadrado nas regras do plano diretor de Viamão. O plano, aprovado em 2013, estabelece novas regras para áreas ambientais. O decreto reduz em cerca de 20% a área total do parque. Regiões que, ao longo do tempo, foram tendo outro tipo de utilização ou que foram invadidas, deixam de pertencer ao Santiler e passam a ter outro enquadramento no plano diretor da cidade. A área do parque, ocupada por cerca de mil famílias, passa a ter tratamento de zona urbana com regularização fundiária. A ideia é que essas mil famílias possam, aquelas que já estão estabelecidas ao longo do tempo, inclusive funcionários da prefeitura de Porto Alegre, funcionários do DEMAI que estão vinculadas nessa área, que a gente possa, aquelas que já estão consolidadas, que a gente possa consolidar efetivamente e que possa urbanizar e regularizar a vida dessas pessoas. O grupo de trabalho, formado por integrantes das prefeituras de Viamão e Porto Alegre, tem 30 dias para apresentar soluções para a gestão do parque nas áreas compartilhadas. A chuva, que caiu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, na capital, causou transtornos. O túnel da Conceição ficou totalmente bloqueado até 15 para as 11 da manhã, no sentido do bairro centro. Depois do horário, duas pistas foram liberadas para o trânsito. Até este horário, somente ônibus e caminhões podiam trafegar no local. A alternativa era desviar do túnel para a rua Garibaldi. Quem nunca se deparou com aquelas placas de atenção nas rodovias por causa do risco de animais na pista? Isso é comum, principalmente em estradas próximas às áreas de preservação ambiental. Mas o perigo também existe em rodovias do entorno de grandes centros urbanos. Animal na pista é sinônimo de perigo. E aqui no Rio Grande do Sul, um perigo constante. Somente em 2015, a Polícia Rodoviária Federal retirou mais de 900 animais de rodovias federais gaúchas. O risco é altíssimo de causar um acidente e, geralmente, como a maioria dos animais encontrados na rodovia solta são de grande porte, como vaca, boi e cavalo, o acidente, quando ocorre, geralmente é grave. São comuns os casos de morte em casos de atropelamento de animais. A polícia diz que os acidentes mais graves envolvem o atropelamento de cavalos. Aqui na região das Ilhas do Guaíba, em Porto Alegre, é comum ver cavalos assim, pastando as margens da BR-290. Quando um animal como esse, ou até de menor porte, invade a pista, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é reduzir imediatamente a velocidade, mas sem descuidar do veículo que vem atrás para não causar uma colisão. Outra dica é não buzinar nem assustar o animal, para que ele não tenha um comportamento imprevisível e cause acidentes. Também é importante ligar o pisca-alerta e não esquecer de avisar a polícia pelo telefone 191. Na maioria dos casos, são os policiais que retiram os bichos da pista. Os animais são encaminhados para depósitos gerenciados pelos municípios ou pelas concessionárias responsáveis pelas vias. Quando identificado, o proprietário dos animais pode ser processado por crime de descuido na guarda. Ele paga pelas despesas para retirar o animal do depósito, as despesas de transporte para o depósito, de estadia no depósito. Ele, se identificado, responde a processo criminal. E se a vítima desejar representar civilmente contra ele, ele vai ter responsabilidade civil sobre os danos causados. A polícia rodoviária e estadual não tem dados sobre o número de acidentes envolvendo animais, mas diz que o problema também é comum nas rodovias do estado. A bacia do Rio dos Sinos banha total ou parcialmente 32 municípios do Rio Grande do Sul. O acúmulo de indústrias no entorno e a falta de investimentos em saneamento nas cidades lindeiras ao rio faz com que ele seja o mais poluído do estado. No trecho que a gente mostra hoje do TVR Repórter, o programa sai da estrada para conversar com quem convive com os problemas do Rio dos Sinos de perto. O TVR Repórter completo, você assiste na página da TVE. No caminho entre São Leopoldo e Porto Alegre, fazemos uma parada na ponte sobre o Rio dos Sinos, o mais poluído do estado. A placa, que alerta para a mortandade de peixes, não deixa nenhum passante esquecer este dado. A situação aqui é crítica. O rio tem 190 quilômetros de extensão e abastece mais de um milhão de pessoas. Mesmo assim, ambientalistas estimam que apenas 5% do esgoto despejado na água é tratado. Para descobrir as histórias desse rio, resolvemos ir um pouco mais perto da margem. Lá encontramos figuras como Dona Fátima, que fez do Rio dos Sinos seu companheiro do dia a dia. Mas a senhora consegue pescar mesmo ou a senhora só coloca o manzol aí? Eu pesco bastante peixinho, levo bastante peixinho para casa, uns lambarizinhos. Para consumir? Sim, para consumir, eu consumo. É porque eu gosto de comer um peixinho assim. Eu gosto mais de peixe, principalmente pescado na hora, assim. Até eu trago sempre um saquinho, boto dentro da água, eles para conservar eles sempre vivinhos, sabe? E para quem vem diariamente aqui pescar no rio, quais são as suas companhias diárias? A gente viu agora que tem um pessoal fazendo canoagem, né? Quem mais vem aqui? Quem mais frequenta esse ambiente? Vem o meu ex-marido, vem um monte de gente lá para baixo, tem bastante gente pescando também. Aqui é como se fosse um pesqueiro aqui, entendeu? Bem respeitado por isso, não tem problema nenhum. O único problema é a poluição? A poluição, exatamente. Que ninguém respeita, jogam tudo, qualquer coisa no rio, tome um refrigerante, jogam as coisas no rio. Isso aí já é uma coisa que mais vai para frente, prejudica, né? Os canoístas também sofrem com a poluição. Sandro passa de quatro a cinco horas dentro do rio. É comum os remos baterem nos entulhos escondidos nas águas dos sinos. Sandro, para quem dá aulas aqui no rio, para quem passa muitas horas dentro do rio, qual a tua avaliação que tu faz dele? Bom, o rio, ele é um dos mais poluídos do Brasil, né? Mas a gente vê a poluição direto assim aqui no rio, né? Tanto pela poluição de empresas, de indústrias que a gente vê, e mesmo da própria população que acaba largando. A gente vê direto aqui capacete, vê televisão, vê tudo passando aqui no rio. E é uma das nossas preocupações enquanto aula, né? Que a gente tem muito medo, assim, que nem tem outros projetos de canoagem também no Brasil, que eles são em águas paradas, assim, são lugares mais limpos, lugares abertos. E a nossa preocupação é justamente essa, a gente não sabe o que tem embaixo do rio, né? O que pode acontecer de pisar em alguma coisa, ou de vir alguma coisa flutuando, batendo nos alunos, né? E a gente tanto que faz, assim, agora a gente deve ter alguma vacinação dos alunos também, né? Também tanto de gripe, de triviral, de hepatite, assim, tudo porque a gente tem muito contato com essa água que é extremamente poluída, né? Mas e vocês chegam a flagrar, por exemplo, alguma situação de descarte irregular de lixo, grande quantidade, por exemplo? Não, grande quantidade não, até porque a gente só fica mais nesse trecho aqui, né? Que é assim, entre as pontes aqui, e descarte irregular, assim, eu não vejo. Mas vejo muita coisa passando, né? Assim, de sacola de lixo, capacete, boneco, bola. Bola a gente recolhe um monte de bola, garrafa pet, então, nem se fala assim, né? Desde lixo industrial a lixo doméstico? Muito lixo doméstico, e a gente tem situações, assim, de dias que a gente vê, assim, que o nível do rio baixou demais, assim, da gente vê os peixes tentando respirar, que eles vêm até a margem, ou a gente vê eles pulando, assim, que eles estão tentando, tentando respirar de alguma forma que deve estar impossível de respirar embaixo da água. Amanhã, a vida nada fácil de quem mora na beira da rodovia. Uma época de crise financeira, os pequenos investidores têm dúvidas se devem investir seu dinheiro pelo receio de ter prejuízos ou adquirir bens. E quem vai nos dar dicas sobre o assunto agora é o Marco Martins, que é gestor financeiro. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Bem, bom. Juros, inflação, como é que estão se comportando esses quesitos aí? Qual a influência deles, os juros, inflação, na questão dos investimentos? A gente passa por um momento de muita incerteza, em que a gente tem taxa de juros subindo. À medida em que a taxa de juros sobe, a economia real para. Então, a gente vai ter mais desemprego, menos indústria operando, menos demanda no comércio. Isso é natural. Então, é um momento de incerteza. Todo esse efeito de juros é para tentar frear a escalada da inflação. Então, nós vínhamos operando nos últimos anos a uma inflação em torno de 5% ao ano e a gente passa a trabalhar hoje com uma inflação de 8, 8,5%, quase 9% ao ano. Isso é bastante. Isso acaba afetando, em primeiro lugar, a renda que a gente percebe mensalmente, porque cada vez a gente compra menos coisas no supermercado com o mesmo dinheiro. Então, essa é uma coisa importante. A segunda coisa é em relação aos investimentos. Nesse momento, a gente deve preferir investimentos do que a gente chama de renda fixa. Os investimentos que têm proteção contra a inflação. Os fundos do CDI, as letras do Tesouro Nacional, esses são os investimentos mais atrativos nesse momento. A caderneta de poupança, ela tem uma rentabilidade baixa, mas não é descartável. A caderneta de poupança, nesse momento, você tem que diminuir suas alocações na caderneta de poupança, porque, via de regra, os fundos de investimentos tendem a dar rentabilidades maiores, principalmente aqueles mais atrelados à inflação. Então, a poupança a gente tem que diminuir. E eu não falo para zerar as suas aplicações na caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança é isenta de imposto de renda. Então, às vezes, dependendo do fundo de investimento que você olha, dependendo da taxa de administração desse fundo de investimento, às vezes a poupança ainda é competitiva em relação ao fundo de investimento. Bom, e diversificar os investimentos? O pequeno investidor, ele tem como diversificar o investimento? O que é diversificar o investimento? Eu acho que diversificar o investimento é sempre um exercício interessante. É claro que, para valores pequenos, fica um pouco mais difícil fazer isso. Embora se você gastar algum tempo, alguma energia estudando o mercado financeiro, você vai encontrar oportunidades de colocar um pouquinho de dinheiro na caderneta de poupança, de colocar um pouquinho de dinheiro num fundo imobiliário, colocar um pouquinho de dinheiro num fundo que tenha a rentabilidade atrelada à inflação, e até, por que não, daqui a pouco fazer uma pequena aposta num fundo de ações, quer dizer, que esteja mais vinculada à Bolsa de Valores. É possível fazer isso com pequenos valores. Se você tem lá 5 mil reais, você pode pensar que vai deixar 1 mil na caderneta de poupança, você vai botar 2 mil num fundo imobiliário, você vai botar 3 mil num fundo de investimento, atrelada à inflação ou um fundo de ações. Eu sempre penso que é um exercício. O ato de poupar é um hábito, um exercício e uma cultura. O hábito de diversificar decorre do próprio hábito de poupar. A sociedade brasileira ainda é uma sociedade que tem pouco esse hábito de poupar. A gente vai muito mais para o consumo, então, na dúvida, a gente acaba indo para o consumo, achando que a taxa de juros é baixa ou achando que não vale a pena poupar. Poupar é, antes de mais nada, um ato de segurança, de se precaver para alguma necessidade futura. Tu falaste até a questão de segurança, diversificar investimentos também, ele é uma questão de segurança contra as perdas? É a melhor ferramenta, a diversificação é a melhor ferramenta de gestão de risco. Por que ela é a melhor ferramenta? A gente ouve a vovó falar que nunca põe todos os ovos na mesma cesta. Quando você concentra num investimento, você está correndo o risco daquele investimento. Se você colocar um pouco em caderneta de poupança, um pouco em fundo de ações, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em letras do Tesouro, atrelado à inflação, você está diluindo o risco. Porque significa o seguinte, que nem tudo dessas coisas vão mal no momento e nem tudo vai bem. Então, às vezes, uma coisa vai bem, a outra vai mal. Então, na média, você acaba se protegendo de perdas maiores ou de riscos maiores. Fala sobre a Bolsa de Ações um momento atrás ali. A Bolsa de Ações hoje, tem uma época que ela era uma febre. As pessoas com pequenos valores investiam dinheiro na Bolsa de Ações. Hoje, atualmente, como é que está a questão das Bolsa de Ações? O investimento das Bolsa de Ações para os pequenos investidores? O pequeno investidor está muito assustado. Em 2008, o pequeno investidor tomou um susto muito grande com a crise mundial. Em 2011, ele tomou um susto muito grande com a crise europeia. E, mais recentemente, ele tomou um susto muito grande com ações da Petrobras. Que deu uma queda muito brusca. Deu uma queda muito brusca. Então, essas ações chegaram a valer R$ 50,00. E hoje estão um pouco mais, mas chegaram a valer R$ 7,00. Então, para o pequeno investidor, isso assusta muito. O que a gente recomenda ao investidor que investe na Bolsa, esse é um momento interessante para você fazer uma aposta, porque os preços das ações estão muito baixos. E o investidor de ações é sempre um investidor de longo prazo. Se você tiver paciência de esperar um ano, dois anos, três anos, daqui a pouco você vai ter boas alegrias com o mercado de ações. Justamente. É preciso ter paciência e é preciso ter sangue frio. Que é o mais essencial. Quem vai trabalhar com ações é a questão do sangue frio. Saber a hora, o momento. E também procurar pessoas que conheçam. Pessoas que tenham conhecimento. Profissionais que tenham conhecimento a respeito. Não é apenas só de forma aventureira. A questão de aventurar na bolsa de ações. Sim, perfeitamente. De uma maneira geral, a cadeia de poupança ainda é um grande investimento Investimento para o pequeno investidor. Por que ela sempre é um grande investimento? Por várias razões. Pela segurança que ela tem e pela facilidade de você aplicar na cadeia de poupança. Qualquer outro investimento fora a cadeia de poupança exige que a gente entenda o que está comprando. Se você está comprando um fundo de investimento, um fundo de ações, você precisa estar assessorado de pessoas que entendem e você também precisa gastar tempo para compreender o que você está comprando, principalmente com relação aos riscos. Justamente. O mercado de ações é o maior deles, que você tem que entender bem os riscos. Conversamos com o Marco Martins, que é gestor de investimentos. Marco, muito obrigado. Agradecemos a gentileza. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. A promulgação da lei municipal que proíbe trotes violentos para calouros nas universidades de Porto Alegre dá maior suporte a medidas de controle já adotadas por instituições como a URGS. Consideradas, no mínimo, constrangedoras, especialmente por jovens que começam o ensino superior, as brincadeiras devem ser substituídas por outras formas de integração. A nova lei tem como objetivo coibir os trotes violentos praticados na recepção de calouros. A regra vale para universidades de toda Porto Alegre. A lei considera violento o trote que colocar em risco a integridade física do aluno. A partir de agora, fica proibido expor os calouros a humilhações morais e psicológicas. Também pelo texto, as universidades poderão agir em casos de trote violento, tanto dentro quanto fora do ambiente acadêmico. Para o pró-reitor de assuntos estudantis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a legislação deve reforçar um trabalho já realizado pela URGS, que desde 2001 está atenta a trotes que passem do limite. Hoje, qualquer ato de violência contra um aluno pode ser denunciado na ouvidoria da instituição. Fica por competência das direções das unidades de promover não só o registro, mas a apuração dos fatos. Geralmente é uma comissão que é composta por dois professores e um estudante para dar direito à escuta do estudante que está sendo denunciado, onde as infrações que são apuradas podem chegar à infração considerada como leve e chegar até a gravíssima. Essa estudante de engenharia civil cursa uma faculdade predominantemente masculina e diz que na hora do trote a violência vem disfarçada de machismo. Já é esperado isso na engenharia, sabe? Tem esse conceito já. E teve muito machismo, assim, tipo, ah, fazer as meninas comerem banana assim na frente dos caras e tal. E eu não concordo, eu acho que... Eu não participei dessa parte, porque ninguém é obrigado a fazer isso, mas tem um preconceito implícito, tem, tipo, essa questão do machismo. E fica chato, não é legal fazer isso. Ninguém se sente bem fazendo isso. Já essa estudante de direito questiona o ritual de boas-vindas e diz que outras formas de acolhimento deveriam ser pensadas pelos alunos e universidade. Tem tantas outras opções e possibilidades que não tratem os alunos dessa forma, né? E as alunas, principalmente, que é uma tradição que deve ser quebrada e que pode ser construída as outras, né? Outras possibilidades de integração mesmo. E agora, no canal aberto, vamos falar de esporte. É contigo, Farid. Boa tarde, Marcelo. A FUNDERGS publicou dois editais para incentivar a prática esportiva no Estado. Um é para prefeituras realizarem reformas em ginásios ou praças esportivas. O outro, disponível para entidades privadas sem fins lucrativos, incentiva a realização de eventos esportivos. Mais informações, você pode obter, podem ser obtidas na página www.fundergs.rs.gov.br. Recebendo no canal aberto a nadadora Graciele Herrmann, do Grêmio Náutico União, que está na disputa por uma vaga dos Jogos Olímpicos de 2016. O canal aberto recebendo mais um atleta olímpico do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Graciele? Bem-vinda. Tudo bem. Bom pessoal que está almoçando. Estamos aqui, né? Para mais uma entrevista. Tu saiu do treino para cá, direto? Sim, eu almocei e vim para cá. Qual é a tua rotina de treino, Graciele? Eu treino de manhã, às 8 horas da manhã, nesse frio, né? E depois tem a musculação, e à tarde, às 4 horas. Bom, tu já estás classificada para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, lá no Canadá. E qual é a tua chance de medalha de ouro lá? Ah, as possibilidades são grandes, né? É isso que a gente vem buscando, né? Porque no último Pan-Americano, que foi em 2011, eu conquistei duas medalhas de prata, né? Que foi no revisamento 4 por 100, e na minha prova, que é o 50 livre. E agora, é focar para a primeira prova, que acontece já 14. A gente está vendo a tua prova. Que é focar no 50 livre, e procurar a medalha de ouro. E a Olimpíada, ano que vem? A Olimpíada, as duas competições são classificatórias em dezembro, e no outro ano, que vai ser em abril, que são as duas competições que classificam mesmo para as Olimpíadas, né? Então, tu tem que fazer o índice, e tem que estar entre as duas melhores do Brasil, né? E tudo indica que já estou dentro das Olimpíadas. Que maravilha, né? Tu participasse das Olimpíadas em Londres, né? Na última Olimpíada. Sim, sim. Foi muito emocionante participar, e eu acho que isso vai dar uma bagagem bem pesada para eu chegar em 2016. É, isso é importante, porque tu começaste cedo, né? Sim, eu comecei... Tu é de Pelotas? Sim, eu comecei com 12 anos, no Clube Brilhante, em Pelotas. Aí, com 15 anos, eu vim para o Grêmio Náutico União, e com 19, já peguei a primeira seleção, e agora são quatro anos que já estou dentro da seleção, né? É um ciclo olímpico aí. É, e é um outro mundo, né, Graciane? Ah, é totalmente diferente. Quando você vai para as Olimpíadas, você só quer treinar agora para conquistar uma medalha, né? Que é o sonho de todo atleta. O Brasil, ele vem se destacando na natação. Como é que o Brasil está preparado, em geral, para o PAN e para a Olimpíada? Então, para os Jogos Pan-americanos, é a maior delegação de atletas que vai ir, né? Eu acredito que o Brasil está muito bem para os Jogos Pan-americanos, apesar que o Canadá, que vai ser em Toronto, né, o Pan-americano está bem também, só que a gente vem melhor ainda na natação, pelo menos que eu sei mais. Nos revezamentos femininos, a gente vem para a disputa do ouro, e a gente vem se preparando para as Olimpíadas, né? Então, tudo está se encaminhando bem. À tarde, treino de novo. À tarde, tem treino. Então, tá. Muito obrigado, Graciele, pela tua participação aqui no Canal Aberto. E na próxima vinda, traga a medalha, tá? Sim, eu que agradeço e conto com a torcida de todo mundo do Canal TV. Tá certo. Graciele Herman, nadadora, Grêmio Náutico União, Seleção Brasileira, e mais uma atleta olímpica aqui no Canal Aberto. A capital dos gaúchos se uniu aos britânicos para celebrar os 150 anos de uma das obras mais importantes da literatura mundial. Alice, no País das Maravilhas, promoveu uma revolução na maneira de escrever e contar histórias. No clássico, a personagem principal tem uma estreita relação com a comida e a bebida britânicas. A obra chega aos 150 anos, ao mesmo tempo que uma feira na Itália divulga o setor de bebidas e alimentos do Reino Unido. Em Porto Alegre, um evento também celebrou a cozinha britânica e o Mundo das Maravilhas. Nada mais propício para uma história em que a comida é tão protagonista quanto a própria personagem principal. Alice é uma criança em fase de crescimento, então a comida é fundamental. E durante a história, a própria comida tem um papel importantíssimo. Ela come bolinhos e ela cresce conforme ela come ou diminui. O livro está muito calcado nessa questão de alimentação. Nós temos, inclusive, uma cozinheira na história. Segundo a cônsul-geral britânica em São Paulo, a indústria de alimentos do Reino Unido é uma das maiores e mais importantes do mundo. E mesmo assim, ainda é conhecida apenas pelos seus chás. Todo mundo sabe que nós gostamos de chá, mas também tem um monte de coisas, outras coisas. Uma indústria bem forte na comida e bebida que também queremos divulgar pelo mundo. Bom, nós vimos a reportagem sobre Alice no País das Maravilhas e agora vamos falar sobre uma nova animação dos estúdios Pixar, que também é recomendado para todas as idades e que estreia hoje. Trata-se do filme Divertidamente. E este é o tema do comentário da apresentadora do programa Na Trilha da Tela, da FM Cultura, Jaqueline Schala. Sobre o que se trata essa nova animação, Jaque? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Pessoal da TV Épois. Eu estava ouvindo a história da Alice também. O Divertidamente, que é essa animação dirigida pelo Peter Docter, mais uma animação da Disney Pixar, também tem como protagonista uma menina. É a Rilley, que tem 13 anos de idade e que tem que lidar com uma mudança brusca na vida dela. Os pais, a família se muda de Minnesota para São Francisco. E a partir daí, claro, ocorrem muitas mudanças na vida dela. É uma nova escola, são novos amigos, toda uma série de coisas que abalam as estruturas dela. E ela tem que lidar, basicamente, com cinco sentimentos. A alegria, que é a personagem básica da história, que comanda, tentou comandar, pelo menos até então, toda a vida da Rilley. O medo, a tristeza, que sempre foi escanteada, porque a alegria achava que a tristeza não deveria entrar na história. O nojinho, que é aquilo... Ai, tem o nojo de brócolis, tem o nojo disso, tem o nojo daquilo. Quer dizer, coisas que podem ser feitas ou não. E a raiva. Então, assim, o filme se passa todo dentro do que acontece na cabeça da Rilley. É como se fosse um grande centro de comando e esses sentimentos ficassem tentando comandá-lo o tempo todo. Na verdade, é um baita de um mergulho dentro da psicanálise, da neurociência. É um filme que fala muito sobre o que acontece com as pessoas quando elas se entregam a esses sentimentos. Só que tudo é feito de uma maneira absurdamente lúdica e divertida. Como os filmes da Pixar costumavam ser. Até quando a Disney comprou a Pixar, muita gente achou que o estúdio fosse sumir. Quer dizer, que toda aquela criatividade da Pixar fosse desaparecer. Graças a Deus, não foi isso que aconteceu. A gente viu que, a partir daí, vieram grandes filmes, como Up, Altas Aventuras, Monstros S.A. E o Peter Docter é um dos principais nomes desse estúdio hoje em dia. E ele é o responsável por esse filme, que traz de uma maneira super lúdica as mudanças que acontecem com uma criança a partir desses sentimentos aos quais ela se entrega. Então, é um filme muito bacana, recomendado para pais e filhos e que pode ser visto a qualquer momento. Grande dica. Obrigada, Jaque. Então, uma dica para a família inteira. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde. A Última Homenagem Em Porto Alegre, um grupo de amigos vinha realizando diversas ações para ajudar a historiadora Maria Lúcia Streck, que lutava contra um câncer desde 2011. Ontem à noite, a banda de rock Gilles fez um show num bar na Cidade Baixa reunindo familiares e amigos de Maria Lúcia, que acabou sendo uma despedida. Nossa equipe esteve lá para mostrar essa ação solidária que começou nas redes sociais. Agora pela manhã, a historiadora de 37 anos morreu em casa em Porto Alegre e o corpo dela deve ser cremado nesta quinta-feira. O rock da banda Gilles foi um show de solidariedade. A bilheteria da noite já tinha destino. Ajudar nos cuidados com Lúcia. Foi uma forma que a gente achou de, além de prestar a sua homenagem para ela, de dar essa ajuda, manter o mesmo espírito alegre dela de fazer isso, mas através de um show, um show de rock. A historiadora descobriu a doença em 2011. Fez o tratamento, mas em 2013 o câncer voltou. Lúcia adora gatos. Quando esteve internada, sentia a falta das três gatinhas e queria estar em casa. Os amigos uniram forças para possibilitar o tratamento fora do hospital. Bom, o canal aberto fica por aqui. E a noite de ontem foi de lembrar Elis Regina, que faria 70 anos em 2015. Um espetáculo no Teatro da Universidade Federal de Ciências da Saúde em Porto Alegre apresentou grandes clássicos da MPB e imortalizados pela voz da cantora. O show do cantor Dudu Sterbe, com acompanhamento do baterista Kiko Freitas e do violonista Toneco da Costa, visitou o repertório de Elis. O canal aberto se despede com o Paneguinho, na estrada do Lobo e Gianfrancisco Guarnieri. Até amanhã. Boa tarde. O Panequinho na estrada do Bot. Transcrição e Legendas Pedro Negri